Não tá caro a preda do gás. Tá R$ 45,00. Eu zerei o imposto federal. Cadê os governadores pra não zerar o imposto federal do gás? Aí chega R$ 130,00 na ponta da linha. Gasolina, tá barato. Custa R$ 1,95 na refinaria. Chega R$ 6,7 na ponta. Vamos ver por que que ao longo do caminho, o que que fica caro. Entrei com a medida provisória pra venda direta do etanol. Olha a dificuldade Entrei com o projeto de complementar pra reglamentar uma emenda do M1 que fala do ICMS nacional. Eu não tô inventando, nem quero tirar dinheiro de governador. Mas a verdade tá ali, pô. Agora, é lobby enorme. Gente ganhando muito dinheiro sobre vocês. É, eles continuam roubando, né, presidente? Pois não. Não, com relação ao PT ali, né. Na verdade, antes eles escondiam atrás de palavras. Que levou toda a população. Mas hoje, nem isso eles mais escondem. E o que não dá pra entender que tem muita gente ainda que acredita. Mesmo eles falando o português deles, né. Deixa eu fazer um pedido pra vocês. Eu fiz um pronunciamento hoje numa igreja em Belém do Pará. Onze minutos. Por favor, assistam. Assis, por favor. Assis duas vezes, se for possível.